...decavo vivo o espelho de seus estritos, pois fieles lhe acaluntam. E quando é tarde, nas cares caroaruenses, o ninho que me resguarda, vem e passa, o rosto não é. Mas o rezar foi de baixo para cima, a caixa não torce, e no entro para o polinho. ...a pedra vermelha é de 70 miligramas, mas se concorre no meio do titular óbvio. Contra cultura, arte povera, liberdade na organização, se tornilhas idealistas, vietnã em determinação, proliferação de armas, de overdose por cocaína, autonomia pacificada, para os que o combate devia, jovens deslocados, vivos fugazes, quase mortos, minimalismo e surrealismo entrando em um prato, poesia de saída, Bob, James, Jim Williams, a época que narcóticos faziam, não era a topia de canais, floresta muito louca, sexo, paz e amor, inverte no estímulo, pro alquilo e vivendo no alquimor. Caralho! Foda! 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 A música do 70 miligramas Sem esquecer, gente, que Iago também é um dos integrantes do 70 miligramas Guitarista, muito massa, toca muito bom E o poema que eu vou fazer é a que morava o rei de Ariano Suassunto Aqui morava o rei, quando eu, menino, vestia ouro e castrinho nos divino Pedra da sorte sobre o meu destino, puçava junto ao meu seu coração Para mim o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do borro branco Cantava com voz morta e desatim, o sangue, os risos, as mortes do sertão Mas mataram meu pai Desde esse dia eu me vi como o sangue sempre havia E se foi para o sol do desfigurado Sou efisivo inquilino, eu sou a presa Ele é a brasa que impede ao fogo aceso Espada de ouro e faixa seu dentado Aplausos Vejo grandes novidades do progresso da cidade de Luiz No trabalho desse povo, começaram o dia novo que nasceu Vejo longe o novo horizonte de praticar a partir de agora Nunca mais eu vou dizer para você que estou indo embora É o Recapita e o poema que eu vou fazer agora é o Montecapo o tema do recital foi baseado nesse poema e nós todos que somos ótimos manda um abraço aí pro Facebook que tá ao vivo aí e aí gente boa noite não há o que me disseres a mim que aborto de novo não confunda os fatos da patologia humana por favor ora não venha dizer que é o sóbrio ou o entecado poeta é poeta porque é ele compreendo o meu porque reabintas as fibras do infinito deixas que ele seja que caia bruscamente dentro de um rígido e desentada do seu rígido como essas meras palavras que saem de mim e da garganta para o universo o grosso para regar dor e impulso ainda diante dos obstáculos é o gênio junto dos organismos e da realidade real e são nobres idades apenas uma adalação de ervas que funcionam as veias dessa mente é o incenso pra que ser tão direto? pra que questionar? em outras palavras, sou a mão com receio de tudo e sem receio de nada buscando prosperar em outras palavras, sou a mão Boa noite. Boa noite a todos. Casa do Pondel, polo da Estação Cultural, branquinho aí, rapaziada aí de 70 miligramas. Vocês todos, leituras, amantes da cultura. E que essa noite seja mais uma noite lendária. Uma noite de poesia, de música, uma noite de literatura, de amizade. E tudo mais. Essa poesia, ela retrata o Rio Ipujuca. Que hoje é o terceiro rio mais poluído no Brasil, não é real só? Travadora do Agreste. E essa poesia, ela retrata o Rio Ipujuca. Rio Ipujuca! Oh, Rio Ipujuca, meu amor! Tu agora estás limpo. Mostrando tua outra face de rio não poluído. E agora convidas os habitantes do velho novo Cariri a pegar germe no fígado. Bom, lá para o poeta. Muito obrigado. Bom, bom. Para a gente estar aqui, um bando lá, um dos poetas, entre outros, nosso livro, A Casa do Cordel, Dora, Conceição França, Poetisa, Compositora, Iago, entre outros. Pessoal, essa poesia é a escrita fantasma. Ela está em algum livro meu lá na Amazon, que eu não lembro mais. Folhas sem linhas, páginas vazias, espirais abalquiçuados, capa trancada com negro cadeado. E nos parágrafos, caro leitor, tem vida própria, sussurra literatura, frases avulsos vão se interligando. E o título vai se materializando. Tem um povoado rodabé que não é o do canto da sala, com os personagens transparentes alterando o rumo da história, escrita ou falada. A grande literatura bradoquiana, poesia, fantasma, que vai cair por terra, dando lugar ao sobrenatural, aquilo que foi natural. Ponto. Passando aqui o bastão aí, o ventre capto, o recital, Casa do Cordel, Polo Cultural da Estação, no letal de poeta, Urbano Leafa, ou o texto poeta. Boa noite. Se você está aqui, se você está aqui, se você está aqui, essa semana, ocorreu um fato no Brasil, pela Justiça do Brasil, onde um sujeito que faz cinco vezes ter sido iniciado por um crime foi liberado. Esse crime é o acerto sexual em transportes urbanos, ônibus. Mas hoje é mostrado mais dois. Mais dois estupros. Três estupros. Três estupros. E sabemos que não só existe essa violência. Essa é uma das violências que, infelizmente, a sociedade brasileira até hoje convive, não só brasileira, como mundial, convive. E, dentre outras violências, existe a doméstica. Olá, galera. Onde o Brasil é refém de quem tanto queria bem. E eu fiz um poema um tempo atrás representando essa violência doméstica em si, se bem que também se encaixa um pouco com a violência sexual. Qualquer tipo de violência, eu creio que qualquer tipo de violência é um retrocesso para a nossa sociedade. Toda espécie de violência, principalmente a violência contra a mulher, que é a nossa mãe, nossa irmã, nossa filha, nossas amigas, quer dizer. E esse plano chama Catarina. Catarina era minha vida. Catarina era minha sorte. Catarina, nem tem a morte. Culpa? Culpa é desse amor salgado que me mestre. Peste! Maldita Catarina! Catarina, hoje estou solto. Ah! A Catarina não é gente. Catarina não é nada. Catarina, amada Catarina, tu nunca rias quando eu chegava. Eu deixo no computador e fio dizendo Catarina é Catarina, Catarina não pode ser maltratada. Põe na madrugada, eu matei Catarina, se não pode ser minha, peste, se é da atratada. Se põe na retrata, a mente insana quem faz é a violência comércio. outro problema, pegando já um outro tema, sempre um dos temas um pouco atuais, um pouco que está passando no nosso dia a dia, porque assim, a poesia, sim, é um diálogo da alma quando estava conversando com o Leia da Semana, a poesia é um diálogo da alma e a nossa alma precisa muito de ter um alerta do que está acontecendo aqui também. E essa adaptação que eu fiz da música Legião Urbana, a música do Legião Urbana é Permissão, se repassa um pouco o que estamos vivendo hoje em dia no nosso país. O governo que está privatizando tudo, o governo que está fazendo a gente subsistir, vamos dizer assim. E esse é intitulado Carta para Bichão Têner. Carta de Bichão Têner. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país, sua corda de assassinos, covardes, estupadores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez de um povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo, nosso Estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Michel Têner, Cunha, Joesne Batista. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar fome idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimados, mentiras e sequestros. Os castelos de cardamacadas, o trabalho escravo, o nosso pequeno universo. Toda hipocrisia, toda afeitação, todo roubo, toda indiferença. Vamos celebrar epidemias. É a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome. Não tem a quem ouvir, não tem a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade. Vamos machucar ao coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a corrupção. Vamos desejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos desejar a violência e esquecer da nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira que agora com a previdência e os direitos trabalhistas não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração que toda a nossa falta de consenso, nosso descaso por educação, vamos celebrar o horror de tudo isso com short, forró e baião. Pois está tudo morto, enterrado agora. Já que também podemos celebrar a estupidez de quem recitou essa canção. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.